Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui por um motivo muito especial. Tô precisando da colaboração de vocês. Já tem dois meses que eu tô esperando pra fazer uma cirurgia na cabeça. E aí o plano liberou a cirurgia, porém ele não liberou um kit de neuronavegação que o médico pediu. E esse kit é muito importante e eu já tentei todos os recursos e eu não consegui que o plano liberasse pra mim. E eu descobri que eu posso alugar esse kit. Então esse kit tá num valor de 6.500 reais e eu tô dependendo apenas desse kit pra tá fazendo essa cirurgia. Então assim, eu queria pedir a colaboração de vocês, qualquer valor que vocês puderem me ajudar. Eu sou autônoma e eu não tô trabalhando no momento e eu tô sem condições de pagar esse kit. Então assim, quem puder me ajudar, vou tá colocando o número da conta aqui embaixo. Qualquer valor, eu agradeço muito. Que Deus possa abençoar vocês ricamente. E eu creio que tudo vai dar certo. Deus no controle, viu? Desde já, obrigada.